Nós somos alunos do nono ano da Escola Básica Municipal Batista Pereira, localizada em Santa Catarina, um estado da região sul do Brasil. Florianópolis é a capital desse estado e a escola fica situada no Ribeirão da Ilha, um bairro de Florianópolis. Nossa escola é de ensino fundamental e atende 811 crianças e adolescentes, de primeiro ao nono ano. Contamos com vários ambientes que nos proporcionam interações e socializações. Inclusive, algumas vezes nos manifestamos com nossas formas de expressão e de entendimento do mundo. Cidadãos e cidadãs brasileiros precisamos cumprir um conjunto de direitos e deveres. A cidadania, que é qualidade ou condição de cidadão, como membro de um estado lhe permitem participar do direito da vida política. Esse direito também implica em deveres, pelo qual temos responsabilidades e também devemos aplicar isso no mundo virtual. Por mais que alguém esteja atrás de uma tela, não assegura que esteja totalmente protegido. Portanto, tenha consciência de que não pode colocar qualquer coisa no mundo virtual, pois tem como rastrear o IP do computador. Com o surgimento das redes sociais e dos aplicativos de mensagens instantâneas, que de certo modo revolucionaram a forma de comunicação, pode-se dizer que ocorreu uma transição de uma situação em que o anonimato era a regra para a outra, em que o exibicionismo é o normal. Porém, a cidadania também precisa ocorrer nas redes sociais. Por isso, precisamos refletir sobre cada postagem que faremos nas redes. Todas as pessoas são responsáveis por aquilo que compartilham e pelo que escrevem, seja em relação a elogios ou ofensas. Saiba que administradores e grupos podem ser responsabilizados pelo que acontece em seu grupo. Dar uma opinião, expressar o que se pensa ou manifestar-se sobre algo, que é comum na internet. Isso até contribui para o diálogo e a democracia. Entretanto, não se pode extrapolar e cometer atos que ofendam a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Isso é cidadania digital. Não se pode confundir a liberdade de expressão com comentários que insultam, humilham ou discriminam pessoas ou grupos específicos. Disseminar essas ofensas na internet pode gerar consequências, já que o que é postado pode ser compartilhado várias vezes e resultar em penalidade para os infatores. Tudo o que se faz na internet pode gerar consequências, para o bem e para o mal. A internet não é e nunca foi terra de ninguém. Lá tudo o que se faz pode ser aplaudido, como também gerar punições. Todas as leis que existem para punir atos ilícitos valem também para aquilo que se pratica na internet. No Brasil, uma das leis mais importantes que trata dos deveres e garantias dos usuários da internet é a Lei 12.965, de 2014, conhecida popularmente como o marco civil da internet. A tramitação desse projeto de lei no Congresso Nacional levou sete anos, tendo sido aprovada em 2013, logo após os protestos que ficaram conhecidos como as Jornadas de Junho. Os protestos que ocorreram em 2013 foram os primeiros em que as redes sociais foram utilizadas para mobilizar os usuários irem às ruas protestar contra os mais diversos assuntos. E isso assustou os legisladores. Para concluir a votação no Congresso Nacional, vários pontos importantes do projeto de lei original foram suprimidos, como por exemplo, o tópico que obrigava empresas de comunicação como Google, Facebook e Hotmail, a manterem no Brasil o servidor com base de dados de seus usuários. A forma como a lei foi aprovada, os servidores ficam nas sedes das empresas, geralmente nos Estados Unidos, dificultando o rastreamento de alguma ilicitude. É preciso ressaltar que o marco civil da internet representa um avanço no que se refere às garantias, os direitos e os deveres de cada internauta brasileiro, mas alguns pontos da lei precisam de ajustes. Ao longo do ano de 2018, muitas fake news foram compartilhadas. Esse termo não é novo. Se popularizou em 2016 na eleição presidencial americana, em que notícias infundadas foram espalhadas com o objetivo de atingir uma determinada candidatura. Pensar na cidadania digital é ter em mente que essas notícias falsas sempre vão existir, mas é necessário que se pesquise e confira as fontes de onde vem a informação. Existem sites especializados em averiguar esses boatos divulgados na web. É importante salientar que as redes sociais são uma extensão da sociedade nos ambientes virtuais. Por isso, precisamos ter consciência do que fazemos nas redes sociais, porque isso pode interferir na convivência social. Uma rede melhor depende da atuação consciente de cada usuário. Seja consciente, exerça sua cidadania digital. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus